E a distração ao volante é a principal causa de acidentes nas grandes cidades. Mais precisamente, agora sim, mais precisamente essa distração provoca 72% dos acidentes. São segundos perdidos em atividades que nada tem a ver com dirigir, como usar celular, sintonizar uma rádio e até ler. Eu vim atendendo o celular, o carro parou e eu não percebi, bati nessa esquina ali. O celular é a principal causa de distração ao volante. Quase perdi a direção e quase bati o carro. Mexer no som do carro, ler, falar com o passageiro, tudo isso distrai o motorista. O barulho, o pessoal que não dirige direito. A falta de atenção é responsável por 72% dos acidentes de trânsito, segundo estudo do Laboratório de Psicofísica e Percepção da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Até mesmo olhar uma pessoa na calçada é suficiente para distrair o motorista e até causar um acidente. Um carro a 40 km por hora percorre uma distância como esta em apenas meio segundo. Com a baixa velocidade você pode ter pequenas batidas desnecessárias ou pequenos atropelamentos. Este especialista em trânsito explica que quanto maior a velocidade do carro, pior o tipo de acidente causado pela falta de atenção. Pode ter capotamento, atropelamento, você pode ter uma batida, você pode ter uma derrapagem. A distração deixa os reflexos mais lentos e quando dirigimos, temos que prestar atenção ao espaço à nossa volta, como a posição do próprio veículo e dos outros, as informações visuais, como semáforos e placas, e as informações auditivas, como buzinas. Então, as dicas são simples. Não tem que atender mesmo o celular, não tem que mexer no rádio, tem que tomar cuidado, né? A mim nada me tira atenção, porque eu estou sempre focado na frente.